Olá, meninas e meninos! Ah, mas eu não tô vendo nenhum! Gente, hoje nós vamos fazer vídeo, né? Com prinhas! Vocês estavam com saudade, eu sei. Tá, vem que sabe. Gente, olha, depende de cidade pra cidade. Tem coisa barata, tem coisa cara. Então... É, te ganha num, nos perde nos outros, e assim nós vamos indo. Então... Porque vai depender de cidade pra cidade. É. Então, né, vai ter coisa bem barata aqui e coisa bem cara também. Exatamente. E, ó, vou falar pra vocês, tá sendo difícil, porque tá tudo caro. Tudo aumentou, né? Tudo aumentou. Tudo, tudo, sem exceção. Então, tudo que eu mostro aqui, a gente vai mostrando os preços pra vocês aparecerem na tela. Já vou começar com o ovo, porque senão eu vou esquecer dele. Sim. Ó. Uma bandeja. Peguei esse ovo. Deixa eu ver se veio certinho, que é o grande, ó. É o grande. Eu gosto muito desse ovo. Maravilhoso. E aumentou o preço do ovo também. Tá caro. Novidade. Aí, gente, todos os preços aparecendo. Comprei o meu filé de tilápia. Gente, essa embalagem é de 800 gramas. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, Nossa, eu pago aqui 18, 19 reais. Mas é a embalagem com 400 gramas. Essa daqui é 800. Por isso que é esse preço que vocês estão vendo. É benzel dobro daquela de 400 gramas que vocês compram. Tá? E eu acho que super compensa, porque o filé não tem espinho nenhum. Pra quem tem criança, é super recomendado. Não tem pele, vem limpa. É pura carne. Né? E vou falar, o peixe tá benzel preso de carne, gente. Aqui tá um absurdo. Fora a facilidade pra descongelar ele, tá? É bem fácil. Se você tira 30 minutos do freezer, ele já tá descongelado. É, maravilhoso. Peguei, olha, bisteca, carré, pra muitos que conhecem. Tava 17,58 quilos. Peguei duas bandejinhas. Isso. Ó. Aí você já tem preço, né? Vocês conseguem ver. Peguei linguiça calabresa. Ó. Deu 11,4. Essas duas. Peguei dessa linguiçinha aqui, porque eu gosto de fazer também. Nossa, eu gosto de fazer com grão de bico. Ficou muito bom, mas eu não tenho grão de bico. Nossa, maravilhosa fazer ela com grão de bico. É da fininha. Peguei duas. Peguei massa de lasanha. Pra que será, né, Cristiano? Que que será, né? Aniversário do malvado, ele vai querer o quê? Lasanha. O Garfield. Novidade. Peguei. Isso aqui é de uma fábrica daqui da minha cidade. É, daqui do lado. É bem amarelinha, bem gostosa. Peguei dois... Foi dois, não. Foi três. Tá faltando um. Deve estar no meio dos outros. É, deve estar no meio dos outros. Eu peguei três, acho, desse. Se eu não estiver maluca. Peguei dois desse negocinho de nhoque, gente. É, gente, é uma delícia. Esse nóque é muito bom, gente. Você coloca dentro... Tem qualidade de sangue. Eu passo uma água pra desgrudar eles. Depois eu coloco dentro do molho. Cozinha dentro do molho. Peguei dois. Aumentou, tá? Porque eu pagava bem mais em conta. Mas tudo aumentou, né, gente? Tudo. Peguei carne moída pra poder fazer a lasanha bolonhesa. É lógico. Dele ali. Oi. Gente, tá caro. Olha isso. É, acredite, o colchão mole tava mais barato que músculo, que a 100. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformei também. Aí eu tive que pegar esse, né, colchão mole moído pra fazer. Porque tava muito caro os outros. Agora eu vou guardar esse aqui e já vou pegar os outros, tem mais coisa. Vamos lá, gente. Vocês vão ver uma gata maluca correndo, fazendo barulhinho. Peguei essas ervilhas congeladas. Eu adoro. Gente, é outro nível, viu? Eu compro da de latinha. Eu compro pra uma torta e tal. Mas pra pôr numa comida, assim, num arroz, numa salada. Isso daqui é uma delícia. Em torta eu nunca coloquei, né? Geralmente eu uso as de latinha. Mas experimentem. É muito bom. Peguei pão de queijo. Tem um quilo. Dessa marca. O de queijo tradicional. Ele é grandinho até, ó. Peguei batata smiley. Gente, faz, acho que, sei lá, muitos séculos que eu não compro dessa batatinha. Vou fazer um bom tempo. Nossa, acho que faz anos. Faz banho, né? Peguei filé de peito. Aqui, gente, é meio peito, tá? Ó, eu adoro pegar pedaço, assim, ó. Dá pra fazer empanado, dá pra você fazer grelhadinho, tá vendo, ó. Peguei dois, tem um quilo em cada. Peguei um pacotão de batata de dois quilos. De vez em quando bate aquela vontade de comer um bife com uma batatinha. Aí, tem. Tá? De vez em quando, gente, você não vai comer isso todos os dias, né? Então, peguei um... Você quer um litro? Ele tem mais de um litro, eu acho. Agora só... Ah, um litro, 350, tá vendo? Desembalagem de Danone. Peguei duas... Esse aqui é o requeijão que tava faltando lá no outro, lembra? Foram três. Duas margarina. O Ian já pegou a manteiga dele lá na padaria. Essa daqui. Opa! Que ele comprou aquele dia que eu até mostrei lá no vídeo do vlog. Agora, pera que vamos começar agora com as coisas básicas. Coisa que vocês não verem, gente, que nem feijão. Eu tenho um monte de feijão lá. Que a gente foi comprando. Café. Eu tenho no armário porque a gente tava pegando o moído na hora lá no mercado. Quando eu fui fazer meu beta, as duas vezes que eu fui, eu peguei café nas duas vezes. Então, eu tô cheia de café melita ali e feijão, né? Isso aí. Agora vamos guardar isso aqui, né? Olha o maridão. Ajuda, maridões. Olha lá o que eu fiz no filtro que a minha mãe deu. Olha lá. Então, o Minion. Coloquei essa toalhinha que a gente ganhou da Vani, a manicura da minha mãe. E colocamos o Minion ali. E o Ian aqui. O Minion gigante. O Minion gigante tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Peguei um arroz. Não peguei feijão, açúcar, porque a gente tem. Eu falei, coisas que vocês não verem é porque a gente já tem. Peguei da Camil. A gente aumentou o arroz e o misericórdia. O óleo. Peguei um. Também aumentou muito o óleo. Eu gosto, gente, de cozinhar com banho de porco. Mas isso daqui pra fazer fritura, pra fazer bolo, algumas receitas vai. Então, tem que ter. Peguei um azeite. Esse até que tava na promoção da Galo. O Ian adora azeite pra jogar em cima de brócolis, das coisas. Peguei uma mostarda. Nossa. Todas as vezes que eu ia entrar lá no site, gente, tava esgotado. Dessa vez voltou. Essa é de um quilo. Eu amo essa mostarda. Adoro pôr no frango, na comida. O meu famoso óleo composto, que muitas de vocês foram influenciadas por mim. E procuraram esse azeite, óleo composto, no mercado e adoraram igual a mim. Ele é cebola e alho. Gente, quem achar, experimenta. É muito gostoso. O molho estava na promoção. Eu peguei. Acho que tava um e quarenta e três, gente, se eu não estiver doida. Peguei, tá vendo? Latinha de ervilha. Ervilha em lata. Peguei latinha de milho. Gente, também tem milho congelado, tá? Eu nunca comprei, ainda preciso experimentar. Se alguém já usou milho congelado, me fala. Peguei caixinha de leite moça, porque tava mais barato que a de lata. Confesso que a primeira vez que eu pego caixinha de leite moça, eu peguei três. Tô zerada de leite condensado aqui. Pra receita tem que ter, né, gente? Peguei creme de leite. Creme de leite aqui eu achei que tá bem carinho. Mas, né, a gente precisa comprar pra vídeo. Peguei dois desse queijo. Um bezer da lasanha do Ian. Né? Vai matar a vontade de lasanha. Vai fazer maldade. Vocês querem que grava o nível do Ian? Não sei, será? Será que não é mal? Vocês vão sofrer. Já vou avisar. Já mostrei aqui? Já. Dois queijos, né, desse ralado. Não tinha aquele fresco que eu gosto, gente, da marca Scala. Não tinha. Geralmente eu compro aquele queijo em pedaço da Scala Parmesão e ralo. Mas não tinha, eu tive que pegar desse. Peguei um filtro desse 103. A minha garrafa, gente, é pequenininha, mas eu gosto de usar o filtro 103. Eu tenho aqui no armário. Olha aqui no meu armário. Eu tenho do 102, tá vendo? Tenho dois desse. Olha lá, os cafés ali em cima, ó. Tenho dois de caixa e tenho um daquele que é... Tipo esse daqui. Tá vendo? Tenho um desse ali atrás e duas caixas dessa. Por isso que eu não peguei. Porque eu falei, gente, eu enjoei. Quando eu tava grávida, eu enjoei do... Melita. Aí eu tenho do filtro aqui. E tenho aqui. Como eu já vou abrir, eu peguei aqui lá pra repor. Gente, olha aqui. Aqui tem três bandejas de batata. O preço tá na última aqui em cima. Vale pelas três. Não é só essa bandejinha esse valor, ok? Tá pesando todas essas. Eles colocam numa só. Tá vendo? Essas de baixo não tem preço. Isso vai tá no tomate também. Vai tá no limão. Tá? São as duas bandas. De baixo não tem preço. O limão também. Tá? É os dois por aquele preço. Aqui as três. A batata. Vamos lá. Aqui nessas três bandejas, o total deu 2,516. 4,89 quilos. A batata aumentou muito. Então, essas três bandejas deu 12,30. O limão deu 1,040. Tava 5,1 o limão. Tá vendo? As duas bandejas deu 5,21. Vem assim em bandeja, gente, que é pra transporte, né? Porque eu compro em bandejinha, entendeu? Eles pra colocar, eles colocam em bandeja pra transporte. Tá ok? Porque é compra online. Né? Quando você vai no mercado, você põe na sacolinha. Mas pra transporte, eles põem em bandejinha. Tá legal? Pepino que eu peguei pros periquito. Ó. 4,19. Achei muito caro, gente. Muito caro. Mas os periquito come. E essa bandejinha aqui deu 2,23. Vixe, a doida do Google, olha. A mulher do Google tá doida. Eu tô falando ok, aí ela entrou ok lá do celular do Ian. Pimentão, gente. 6,85 o quilo. Muito caro também, porque pimentão sempre é barato. 2,08 essa bandejinha. Pepino japonês. Ó, essa bandejinha deu 4,61. 6,60 gramas. Pimenta americana, gente. Eu adoro essa pimenta pra pôr na comida, pra dar cheiro, sabe? Eu uso como pimenta de cheiro, eu não gosto de fazer refogada. Ó, 304 gramas, 3,40. Essas duas bandejas, olha o tamanho desses tomates, gente. Tá lindo. Tomate, eu posso falar. Tá 3,49 o quilo. Deu 2,78. É isso? Deu 7,25. Olha lá, 3,49. As duas bandejas, deu 7,25. Eu não esqueci nada aqui. Ah, já vou aproveitar e mostrar. Pegamos pra experimentar. Deixa eu arrumar aqui, gente. Que aí fica melhor. Gente, uma coisa que eu achei bem em conta aqui na minha cidade, eu acho pelos preços que eu tô vendo por aí, é o leite. Por ser parmalate, tá 2,95. Aí eu peguei essa caixa, tá? Eu achei bem em conta, porque tá quase 4 reais o leite, até mais em outras cidades. Então, eu achei bem em conta 2,95. Peguei papel toalha. Papel toalha é vida em casa, né? Dois pão tradicional, pão de forma. Esse é o tradicional premium. Peguei esse pão de milho pra experimentar. É pão de milho, fabricação própria lá do Savenhago. Ó, é uma bolinha aí, que bonitinho. Ih, gente, eu sou apaixonada por pão sovado. É também fabricação própria do Savenhago. Eu não vou tirar daqui, mas, ó, é o pão sovado. Vamos ver. Ó. Opa, aqui vocês já veem o preço, né? É fabricação deles. Tá um cheiro aqui, que eu não vejo a hora terminar esse vídeo pra passar meu cafezinho e mandar ver. Agora o Ia vai levar, ó lá, o carregador More. Vai lá. Vai lá, Yanktiana. Foi. Parece que agora acho que é produto de limpeza agora, né? Isso. Vamos lá, gente. Peguei essa pazinha aqui, ó, que tem esse cabo. Pra facilitar no quintal, que tá sujeira. Peguei saco de lixo. Já pega esse pacotão, gente, vem 30. Que dá tranquilo pra gente, assim, por mês, né? E esse daqui, ele é bem forte, tá vendo? Ó, black forte. Ele é carinho, mas ele é bem resistente. Ele não rasga, não fica transparente, sabe? Ele é bem bom. Peguei esse surf líquido. Por quê, gente? Eu peguei no mesmo preço naquele atacadão, aquela vez que eu fui. E ele tava, bem dizer, o mesmo preço do sove em água. E a gente gostou muito, porque ele rendeu. Ele é líquido e o cheirinho é maravilhoso. Acho que foi R$19,90. Essas pedras sanitárias eu peguei pra pôr no ralo. Lembra que eu ensinei vocês pra deixar o banheiro ralo, cheiroso? Vocês colocam essas pedrinhas. Essas mais baratinhas, gente, são as que mais cheiram. Fica maravilhoso. Essas aqui precisam até deixar uma pra gente pôr no banheiro depois. Peguei dois desinfetantes, gente, que o outro já guardou. Por os quintais. Esse urca, pinho, é maravilhoso. Ainda mais, gente, que tem piludos. Eu uso isso aqui no quintal, gente. Na casa eu uso aquele Ajax. Eu tenho, porque eu comprei aquela vez na promoção, então eu tenho. Vocês vão lembrar daquele vídeo de comprei. Eu comprei três Ajax. Dentro de casa eu uso aquele. Esse daqui é pros quintais. Papel higiênico. Achei bem caro o papel higiênico dessa vez. Aumentou muito. Até pra limpar o bumbum tá caro, gente. Tá muito. Tá ficando caro, hein? Tá ficando caro. Peguei o Mister Músculo, porque o meu já tá acabando. Isso daqui é vida, gente, na cozinha. Tá vendo? Isso daqui é o de cozinha. Tem de banheiro, mas eu não pego, não. Banheiro é água sanitária, sabão e tá bom demais. Muito bom. Ó, posso tirar essa pauzinha daqui? Opa, obrigada. Esse daqui, gente, é removedor. É esse daqui que eu uso pra passar nos meus móveis, porque ele é melhor que aquele lustra móveis. Ele fica um cheiro maravilhoso. Esse aqui é de lavanda. Não fica aí, ó? Fica. Fica um cheiro. Ó, fica brilhoso o armário. Brilhoso e cheiroso. Estante. Eu passo isso daqui. A Danda aderiu a dica, ela usa na casa dela agora. Ela tá usando. Detergente é o mesmo preço. Tanto de coco que eu uso na cozinha, quanto de limão, pros quintais. É o mesmo preço. Gente, vamos aqui nos despedir. Tchau. Tô aparecendo só ali agora no vidro, não é? Só ali agora no vidro. Ah, eu não apareci hoje porque eu estou de amélia. Vou só aparecer de lado assim, ó. Ó, tá vendo? Tô de amélia. Então, eu não vou aparecer. Hoje eu tô naquele dia que a visita chegar, eu tenho que sair correndo pra tirar não. Aquela roupa que a gente mais gosta em casa, então é essa. Tem a famosa roupa grande. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que vocês comentem aqui embaixo também o preço na cidade de vocês, porque eu achei que tem coisas baratas e tem coisas caras. Sim, aquilo que a gente falou, né? E aí eu gosto de comparar também com a cidade de vocês. Nossa, isso tá muito caro. Lógico, lembrando, gente, que legumes é mais barato aí no varejão. Sim, super. Mas como eu não vou sair tão cedo... Já pegamos algumas coisas. Quando a gente precisar, né, pega e... Porque abre ali, ó. Deixa eu mostrar a gaveta de legumes. A batata eu guardei na outra. Uhum. Aqui, ó. Tá cheio, tá vendo? Ó, tem cenoura. Tem as coisas aqui dentro. Então, ó, a batata doce, tá vendo? E as outras coisas eu coloquei na outra geladeira. Aí, eu só repus, assim, algumas coisas. Que nem pepino dos periquitos, aquelas coisas, entendeu? Aí, é só pra reposição de alguns legumes pra eu não ficar sem. Eu não peguei alho, porque alho tava um absurdo. Qualquer coisa o Ian pega ali em cima na... Eu pego aqui em cima na horta. É, tem a horta ali, o senhorzinho vende. Então... Muito mais barato, tem o roxo. E é isso, gente. Se gostaram, deixa muito joinha. Não esquece do nosso joinha. Ah, visita a loja do Ian aí, Magalu e Natura. Sempre tá na descrição. Tá na descrição, tá bom, gente? Conversa com o Ian lá no Instagram dele. Ele fala com áudio por você. Tira suas dúvidas. Se precisar comprar qualquer coisa pra tua casa, tem o Magalu, coisas de beleza, isso aqui, Natura. E Natura tem cupom de desconto. Pede pro Ian lá no... Insta dele, tá bom? Tá no meu insta. Se gostou, deixa muito joinha. Não esquece do joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Provavelmente, o outro vídeo vai ser do nível do Ian. que eu vou gravar, que vai ser dia 11. É, dia 11 é meu nível. Quantos aninhos? 45. Gente, eu vou fazer 45. Caiu a casa. Eu tô indo pra meio século de vida. Tá caindo a casa. Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Um pouquinho do nível dele pra vocês passarem a vontade, na verdade, porque vai ser só maldade. Sabe o que é melhor do nível? Que a Débora vai fazer a lasanha. É, aí você vai fazer a maldade com sucesso. Exato. Sabe o que ele fez com a Juscemi? Fez ela aí hoje, lá no mercado, comprar mortadela. Foi. Né, Ian? Você acha isso bonito? É, sim. E você vai ver, daqui a pouco ela manda a foto. É, daqui a pouco ela manda o vídeo ali pra mim. Você vai ver só. Você vai sofrer também. Tá bom. Pode mandar maldade pro Ian, viu, gente? Marca a gente lá no Instagram. Pode mandar maldade. Pode mandar maldade. Pode mandar maldade, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.